A vida seria mais bonita e toda alma aflita encontraria a solução Se tivessem no dicionário um corte de mario na palavra não Hoje sei que errei fazendo o que fiz pois nunca pensei ser tão infeliz Ele voltou pra mim e chorando me pediu perdão e ao invés de sim eu lhe disse não E ao invés de sim eu lhe disse não Eu bem mereço estar sofrendo toda essa prisão Eu bem mereço estar sofrendo toda essa prisão Porque a vida seria mais bonita e toda alma aflita encontraria a solução Se tivessem no dicionário um corte de mario na palavra não Hoje sei que errei fazendo o que fiz pois nunca pensei ser tão infeliz Ele voltou pra mim e chorando me pediu perdão e ao invés de sim eu lhe disse não Eu bem mereço estar sofrendo toda essa prisão Eu bem mereço estar sofrendo toda essa prisão Porque a vida seria mais bonita e toda alma aflita encontraria a solução Se tivessem no dicionário um corte de mario na palavra não Eu bem mereço estar sofrendo cada uma palavra não Eu bem mereço estar sofrendo quando desesperçando eu